A presença hoje é do prefeito do município da Serra, Sérgio Vidigal, com quem a gente passa a conversar. Prefeito, o senhor... Boa noite, prazer em recebê-lo aqui. Boa noite, boa tarde. Sempre já estive com o senhor em outros momentos da minha vida profissional, em outras televisões. Verdade. E é sempre bom ter a oportunidade de estar conversando com as pessoas que têm poder decisivo na vida da comunidade, e com o senhor não é diferente que na área metropolitana, né? Exato. Logo quando o senhor assumiu esse mandato, eu participei de um evento, acho que foi da Associação dos Empresários da Serra, em que o senhor anunciava que este seria o primeiro mandato de sua nova visão administrativa, da sua nova visão de um conceito político-administrativo, e que por isso o senhor faria diferente. O que o senhor fez ou está fazendo diferente em relação aos mandatos anteriores? Primeiro, pra justificar a minha fala. Eu disse que a gestão pública é extremamente dinâmica, né? Sim. Em cada gestão você tem suas prioridades. Só pra pegar um exemplo... Contextualizando. Mostrando, assim, no meu primeiro mandato de prefeito, em 97, eu estou no quarto mandato, eu lembro que a comunidade sentava comigo na serra, me pedindo, de repente, pra jogar rap sol nas ruas que não tinha sol, né, que a grande maioria não tinha, e me fazia um pedido muito grande pra intervir junto à antiga Teleste pra botar o orelhão no bairro. Eu pergunto a você onde é que está o orelhão hoje, né? Virou uma peça de museu. Então, a gestão pública, ela tem que ser dinâmica e tem que estar conectada com os problemas atuais. Nessa nova gestão, o que que eu vim proposto a fazer? É usar a nossa gestão pra transformar a serra nesse novo modelo, né, de uma cidade humana, inteligente, sustentável e criativa, né? E usar essas ferramentas tecnológicas, sabe, eu acho que a pandemia de 2020, ela desnudou o quanto o setor público estava na idade da pedra, pra que a gente pudesse realmente se conectar com a sociedade, ter resposta mais rápida. Com esse tipo de ferramenta, você dá mais transparência à gestão, os resultados são mais rápidos, o controle é muito maior. Então, o que que a gente está propondo neste momento? Neste momento, eu estou propondo fazer uma gestão aonde a gente se conecte, de fato, com o cidadão. Que o cidadão tenha uma porta, um canal aberto com a gestão e a gestão possa ter resultados mais rápidos, lógico, nunca esquecendo que é necessário planejar uma gestão pública, né? Eu fui prefeito do primeiro mandato, planejamos a serra 2000-2020. Agora estamos discutindo o planejamento 20-40 e o cenário é totalmente diferente, porque os pontos fracos mudaram, os pontos fortes são outros, né? Os desafios são novos, as oportunidades são novas também. Então, assim, é nessa visão que eu vim com essa nova gestão, exatamente, fazer uma gestão mais focada no cidadão, com mais resultado e mais antenada com os problemas atuais. Que reflita melhor a contemporaneidade. Sim, quando eu falo cidade inteligente, você não pode ter uma cidade inteligente sem incluir pessoas. Por isso que ela tem que ser uma cidade humana, né? Porque a cidade foi feita por cidadão. Para a gente, é. Então, você tem que entender que tudo que você fizer, o beneficiado tem que ser o cidadão. E toda a sua ação tem que ser projetada em cima desse cidadão. Bom, prefeito, as cidades criativas, humanas, inteligentes, sustentáveis, chiques, né? Elas se baseiam fundamentalmente na economia de dados. Você ter dados disponíveis para poder municiar seu processo de decisão, né? Tem algumas experiências. Nós estamos esperando que aqui em Bela Velha se consome uma parceria público-privada que vai permitir à prefeitura, me parece, fazer a alienação ou aluguel ou locação da estrutura de iluminação pública para a empresa concessionária instalar ali sua base de captação de dados. E você tem informação o tempo todo do fluxo de trânsito, das áreas de segurança. Vocês estão pensando em alguma coisa semelhante lá? Olha bem, em relação à iluminação pública, primeiro você falou corretamente. O que a gente precisa agora é ter informações e disponibilizar as informações da sociedade. Então, por isso que eu tenho colocado que esse modelo de cidade chique, né? Ela tem essas ferramentas tecnológicas, elas têm que ser implementadas de fato e disponibilizadas à sociedade. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, internet, né? Dependendo da região, hoje nós temos muitas regiões ainda, e na Serra não é diferente, porque ainda não tem cobertura de internet. Então, você tem que ampliar a fibra ótica, né? Facilitar o acesso. Agora mesmo na Serra, todas as praças que eu estou revitalizando, eu estou colocando o Wi-Fi livre para facilitar a vida das pessoas. Então, baseado nisso, é que a gente está trabalhando neste novo momento da cidade. Lembrando sobre iluminação pública. Nós temos uma proposta de uma PPP, que é as parcerias públicas e privadas, que são fundamentais hoje, porque hoje... Complementa o capital do que o Estado não tem, né? Exatamente. E hoje você tem que priorizar a melhorar a qualidade do serviço e criar ambiência para o setor privado fazer os seus investimentos. E tem investimento que o setor privado vai fazer e que você pode se beneficiar, e ele também se beneficiar desse investimento. É, ganha, ganha. Ele se rentabiliza, ele é devidamente, legitimamente remunerado, porque é o lucro que justifica, e presta um bom serviço. Exatamente. Se as agências reguladoras fiscalizarem também. Eu acho que esse é um desafio. Eu fui membro e presidente de uma comissão que fiscalizava a concessão da Eco 101 no trecho do Espírito Santo. E a gente observou ali o quanto o setor público fez uma modelagem de concessão totalmente fora de uma realidade. E, lógico, é difícil até para a empresa que ganha a concessão, porque ela ganha a concessão na expectativa de fazer uma coisa. E na hora em que vai executar, é uma situação totalmente diferente, né? Porque não se fez um planejamento prévio, não fez um marco regulatório, né? Instabilidade jurídica. Instabilidade jurídica, né? Essas coisas todas. Então, assim, a iluminação pública da Serra, nós estamos já em licitação, uma proposta meio que parecida com essa de Vila Velha. Como é que ela funciona? Hoje, a feitura da Serra, ela gasta 4 milhões e meio de iluminação pública na cidade. Nós temos 64 mil pontos de luz no município da Serra. Iluminação pública. Não estou falando nem do consumo dos meus prédios públicos, que ele não entra em iluminação pública. O que a gente está propondo? A gente está propondo uma parceria pública e privada, onde essa empresa vai fazer o investimento, vai fazer a troca de todas as lâmpadas que eu tenho de metálica por vapor, por LED, e vai também aproveitar esses espaços para poder colocar, vamos botar vídeo monitoramento, reconhecimento facial, né? Fazer a cidade inteligente no trânsito também, utilizando esses equipamentos. E eles também podem utilizar desses equipamentos. E como é que a gente faz o pagamento disso? A gente vai pagar, e isso vai ser patrimônio nosso no futuro, a gente vai pagar o quê? Com a redução do consumo da energia elétrica. Eu vou deixar de gastar 4 milhões e meio, vou passar a gastar... Despesa vira investimento. Vou gastar 2 milhões. Com essa sobra, eu vou pagar esse investimento, e depois ele se mantém, porque esse equipamento também vai se utilizar dele, e depois ele incorpora no patrimônio público. E daqui a 5 anos eu vou poder reduzir a taxa de iluminação pública. Porque eu recado a iluminação pública para pagar o consumo. Se eu reduzo o meu gasto com o consumo, eu posso, lá na frente, reduzir o valor da taxa de iluminação pública. Então, são investimentos importantes que o município tem que fazer. Fez assim agora o governo do estado, a concessão mesmo, na concessão da Cezã, a Cezã fez uma PPP. Se não fizesse a PPP, esses investimentos não aconteceriam. Porque eles têm facilidade de captar recursos com mais facilidade. Não precisa ter todo esse processo que nós temos no setor público, de burocracia, no processo licitatório. Então, isso facilita muito e desonera o município de ter que guardar recursos para investimentos. Para que eu vou construir escola, se eu posso te dar o projeto da escola, e você faz, eu logo a escola. Daqui a pouco eu vou gastar o dinheiro na escola, eu gasto três, quatro anos para fazer uma escola. Quando a minha escola ficar pronta, o aluno precisava de entrar no ensino fundamental, ele ia entrar no ensino médio. Porque isso acontece com muita frequência no setor público. Então, assim, a visão nossa é exatamente essa, de que crie esse ambiente no setor privado de investir e você utiliza desse investimento, ao invés de você fazer com o seu recurso, e usa o seu recurso para melhorar a oferta de serviços. Porque o que faz uma empresa investir em uma cidade? Ela vai olhar os índices dessa cidade. É sim, sem dúvida. Vai olhar essa segurança. Ambiense empresarial. Exatamente. Vai ver se reduziu a violência. Serviços públicos. Se melhorou a escolaridade da população, se melhorou a qualificação profissional, se tem saneamento básico na cidade, se tem moradia digna para as pessoas. Todos esses índices são importantes na hora do investimento. Você tem infraestrutura de mobilidade urbana dentro da cidade, isso é fundamental hoje. Uma cidade para investir tem que ser uma cidade boa para viver. Resumo da obra é isso. O Jaime Lerner, quando ele esteve em 2010 na Serra, para fazer a revisão do nosso planejamento estratégico, ele falou uma coisa muito interessante. Falou, Sérgio, a tendência do homem é viver igual a tartaruga. O que significa isso? Fazer tudo debaixo do casco. Trabalhar, se divertir, morar. Até porque a mobilidade urbana nos exige isso. Hoje você vai sair de Vila Velha para trabalhar na Serra, ou Serra em Vila Velha, você vai gastar mais tempo no trânsito... No deslocamento do que na jornada. Do que no trabalho e muito menos em casa. Sem dúvida. Então, é uma visão que nós estamos trabalhando com ela na Serra, para que a Serra não seja somente uma cidade boa de se investir, mas de viver, de lazer. Hoje a presença do prefeito da Serra, Sérgio Vidigal. A gente volta já. Voltamos com a presença do prefeito municipal da Serra, Sérgio Vidigal. Prefeito, a Serra me parece que ainda é a capital industrial do Estado e está, digamos, sendo meio que ameaçada pelo Norte Capixaba com aquela inclusão nas regiões da Sudene, com a atração que aquela área de Linhares está fazendo para se candidatando a ser um polo comercial. Mas, no caso da Serra, não olhando apenas a questão da ambiência empresarial, mas da qualificação de uma cidade boa para se viver e para se trabalhar, qual é a agenda das precariedades a serem resolvidas? Olha bem, você tocou um assunto importante. A Serra passou por vários ciclos. Se você for um pouquinho mais atrás, há 50 anos atrás, a Serra era uma cidade agrícola. Agrícola, rural. Nós produzimos abacaxi e tínhamos lá grandes propriedades da área de pecuária. Quando chegou, próxima década de 80, nós passamos a começar a ser uma cidade do Cereal, com o C21, C22, depois veio a planta da AscelorMetal, que era a antiga CST. Posteriormente a isso, a gente começou a fortalecer o setor de serviço e, consequentemente, o de comércio. Hoje, a Serra ainda tem um filão que está adormecido, eu acho que não é só a Serra, eu acho que o Espírito Santo todo está meio adormecido, que é o setor turístico. Eu acho que nesse processo de uma cidade criativa, nós temos que analisar as vocações que cada cidade tem. Então, baseado nesse cenário, já que a Serra hoje continua sendo o maior polo industrial, mas há uma tendência natural no futuro, talvez, de não sermos o maior polo industrial. O que a gente pode compensar com isso? É bom lembrar que o setor de comércio e serviço da Serra hoje era muito mais emprego e na composição da minha receita, hoje, tem mais força do que o próprio Parque do Cereal. Eu acho que isso é um ponto positivo para a cidade. Então, o que a gente imagina nesse momento, nesse novo modelo? Nós precisamos, para que a Serra possa aperfeiçoar mais, agora mesmo, recentemente, nós lançamos o polo nosso de inovação, o nosso Nova Serra, que é um polo tecnológico, que é um novo filão também da economia neste momento. Além de você utilizar menos espaço, impactar menos o meio ambiente, você gera emprego de maior salário e você acaba também levando uma população mais qualificada para dentro do município e preparando a sua população. Então, neste momento, qual o nosso grande desafio para a gente chegar nesse novo cenário que nos interessa? é exatamente reduzir o nosso índice de violência, que ainda é uma ameaça para a cidade, mesmo que tenha sido reduzido nos últimos anos, melhorar a escolaridade da população. Nós temos uma cidade ainda que, de nível superior, o tecnólogo não chega a 10% da população total. é um percentual extremamente pequeno. Isso é comprovado quando você olha a composição da classe social. 61% da classe social da Serra é D e E. Classe A e B na Serra é 8%. Ainda é um percentual muito pequeno. Então, temos que melhorar, reduzir a violência, melhorar a escolaridade e a qualificação da população, investir muito em mobilidade urbana, isso é fundamental, que seria o alvo de infraestrutura dentro da cidade. Quando eu falo mobilidade urbana, não estou falando só na construção de vias para automóveis, ciclovias mesmo, para integrar a cidade, que é fundamental nesse modelo de mobilidade dentro da serra. Então, assim, são ações que o município tem que fazer. A ação de reduzir, de melhorar a oferta de esgoto tratado. Isso tem avançado muito na cidade, até por causa dos investimentos que a Cezã fez através da PPP. E a regularização fundiária, que a gente também está trabalhando, que é um desafio grande, porque, se você observar, a Serra é uma cidade que, se você tirar o que é conjunto habitacional popular, uma grande parte são ocupações irregulares que tiveram na cidade. Então, isso é importante, essa regulação fundiária até para que você possa... Habilitar para financiamentos, melhorar investimentos. Exato, e reduzir a clandestinidade, porque tudo onde tem muita clandestinidade, você acaba tendo muita violência. Então, assim, eu acho que esses são os nossos desafios para o futuro. Melhorar esses números, esses índices da cidade. Redução da mortalidade infantil. Isso é fundamental. E o município já... Tinha uma discussão com relação à gestão do hospital que foi construído lá. Como é que ficou resolvido aquilo? Foi construído pelo município, passou para o Estado, voltou para... O Hospital Materno Infantil, como é que foi a concepção dele? Quando chegou em 2010, a gente entendeu que nós tínhamos uma maternidade de carapina, que fazia em torno de 120 a 130 partos por mês, que estava muito aquém da demanda da cidade, até pelo crescimento que a cidade tem, porque a serra cresce, em média, 100 mil habitantes a cada década. Um crescimento excepcional. E uma cidade muito jovem. Ou 10 mil pessoas por ano. 10 mil pessoas por ano, exatamente. Não é uma coisa muito pequena, né? É quase muitas cidades do Espírito Santo, cada ano, nascendo nova dentro da serra. Então, assim, a gente imaginou o seguinte, vamos fazer um grande Hospital Materno Infantil para atender essa demanda nossa, na maternidade, que é a previsão nossa que chegaremos a 2020, com a demanda de 600 partos por mês, e com o atendimento pediátrico, já que o único hospital que nos atendia é o infantil, que atende o estado inteiro, com cirurgias ginecológicas, que hoje é uma dificuldade ter cirurgias ginecológicas, principalmente eletivas, e cirurgias pediátricas, que também é uma demanda grande. E esse trabalho, a gente trabalha para avançar para a gestão plena da saúde, porque hoje nós não estamos na gestão plena, nós estamos na atenção primária. A região metropolitana toda é a atenção primária. E a visão de que o Hospital Materno Infantil, naquela visão de região metropolitana, ele poder ser inserido nesse processo em um hospital metropolitano. Porque não importa onde ele é construído, o importante é que ele atende a metrópole. E nessa visão nós tivemos uma captação com o governo federal, do Ministério da Saúde, na ordem de 45 milhões de reais. A obra estava orçada, no primeiro momento, por 69 milhões. Isso foi em 2011. Em 2012, o governo federal repassou 45 milhões para o hospital e licitamos. Em 2013, a prefeitura começou a executar a obra. Terminou de executar a obra agora em 2020. Uma série de fatores. O que eu falei, o setor público acaba sendo muito lento na execução. E a prefeitura acabou, teve que fazer um aporte de recurso próprio, na ordem quase igual do que veio do governo federal. Quase 60 milhões também. Então, o hospital passou a ter um custo de 120 milhões a obra. A prefeitura, no final do ano passado, fez a doação para o Estado fazer a gestão. Só que a gestão do Estado ia ser um hospital estadual. Então, os nossos pacientes da Serra tinham que entrar na mesma central de vagas que entra todos os pacientes do Estado para poder ser atendidos nesse local. O que nós conhecemos com o governador em relação a isso? Governador, nós precisamos retomar o hospital de volta e vou explicar por quê. Nós temos 39 unidades de saúde na Serra. Então, a nossa porta de entrada é imensa. Se a gente não tiver nessa porta de entrada a condição de dar sequência ao atendimento a esse paciente, ele se perde no meio do caminho. Então, nós falamos, governador, nós vamos retomar porque a nossa maternidade continua pequenininha, faz 160 partos por mês. Minha demanda é 600. E o governo do Estado tem a demanda de gravidez de risco alto que está no Jaime. Eu falo, eu topo assumir, preferencialmente, a gente vai atendendo a Serra. Então, nós temos esse pacto. O governo federal do Estado vai nos ajudar no financiamento do risco alto e das UTIs e nós vamos bancar o restante. Então, nós vamos ter lá 60 leitos de risco habitual, 40 leitos de risco alto, 20 leitos de cirurgia pediátrica, 20 leitos de cirurgia ginecológica, 10 leitos de UTI adulta, porque é para as mães, né, da gestão de risco alto. E nós vamos implantar um centro de referência para atender mulheres vítimas de violência sexual. Esse é o primeiro centro de referência do Estado, que a gente vai estar conveniando diretamente com o Ministério da Saúde. E a previsão nossa, Eustá, é colocar para funcionar já no início da segunda quinzena do mês de janeiro. A presença hoje do prefeito da Serra, Sérgio Vidigal. Voltamos já. Voltamos com a presença do prefeito da Serra, Sérgio Vidigal. Prefeito, como é que você está vendo essa polaridade política no Brasil de hoje? É, eu diria a você que, assim, a gente vive a democracia, respeita, né, mas eu não enxergo ela como benéfica para o país. A gente, até porque a polaridade está discutindo temas que não resolvem a vida da população brasileira, né, e essa polaridade também que está acontecendo hoje, ela está acabando aumentando muito o ódio, o rancor entre as pessoas, né, você observa, às vezes, se eu falo uma coisa que você não concorda, você vira meu inimigo. Toma isso como ofensa pessoal. É, eu tenho dito que quantos irmãos de igreja já acabaram saindo uma da igreja, outros já não chamam outro parente para se reunir, né, porque vai surgir esse assunto, né, então, assim, ela não está sendo salutar para o país, ela não está fortalecendo a democracia. Entendi. O senhor foi candidato a governador do Estado, tem uma vasta experiência na gestão pública, principalmente na parte mais interessante, que é executivo, porque o Legislativo, há controvérsia sobre até que ponto, né, como é que você está vendo essa polaridade aqui no Estado em que se reveza Renato Casagrande, Paula Tung, e agora parece que Paula Tung saiu de cena, está se cogitando agora alternativas que possam vir sucedê-lo. Mas como é que você vê esse domínio de lideranças que, de certa maneira, até abafam o surgimento de outras? Olha bem, eu vou falar um pouquinho da Serra, porque eu acho que a Serra... Você também está lá com... É, tem uma coisa parecida. Lá tem o Vasco Flamengo também. É, eu acho o seguinte, e foi meio parecido com o governo do Estado, porque também eles faziam parte do mesmo grupo político, né? Eu acho que o Renato e o Paulo... Regressa da mesma banda, né? Em determinado momento estavam juntos em algum projeto, como na Serra tivemos também. A única coisa que eu questiono dessa polaridade, porque eu acho natural que as pessoas disputem, né, natural. A única coisa que a gente não pode querer discordar e achar que é ruim, é se você olhar um pouquinho de lá atrás. Se você olhar o Estado do Espírito Santo em 2002, nós tínhamos uma instabilidade violenta, né? O governo terminava com o salário atrasado, um monte de problemas. De 2002 para cá, de 2003 para cá, se criou uma política de gestão que deu um certo equilíbrio. Eu não estou dizendo que fez tudo o que é o de melhor, porque isso aí é muito difícil a gente fazer esse debate, porque eu posso ter uma visão, você pode ter outra diferente. Mas houve efetivo equilíbrio das contas públicas. De qualquer forma, o Espírito Santo teve avanço, efetivo com contas públicas, o Espírito Santo avançou nos seus índices, né? O Espírito Santo passou a ter uma saúde fiscal invejável em relação aos outros estados. Então, eu diria que Paulo e Renato, eles não fizeram mal para o Estado. E eu tenho muita preocupação na política, porque a política é inverso da vida pessoal da gente. Eu, se eu tiver um filho com uma doença rara, eu vou buscar o melhor profissional, um que tem doutorado, mestrado, tem experiência em cuidar daquela doença. Se eu vou construir uma grande obra, eu vou buscar o melhor calculista, o melhor engenheiro, a política não. O cara vai ser, ah, não, eu escolhi esse que nunca foi nada. Isso é um risco muito grande. Eu acho que a gente não pode desqualificar quem foi. Eu acho que tem que analisar quem foi e que está se propondo a ser, se ele está qualificado e capacitado para cuidar. Como você faz se alguém vai cuidar do seu filho quando está doente. Então, eu acho que a política não pode, com essa brincadeira, ah, vamos trocar, porque esse aqui nunca foi. Trocar por trocar. Por trocar. Isso é muito comum na política, né? É, não, as análises políticas não consideram uma coisa que eu acho cada vez mais relevante. Eu chamo de Zeitgeist, é o espírito da época. Parece que o eleitorado também tem um humor. Dependendo da época, dependendo da época ele vota de uma maneira, dependendo da época ele vota de outra maneira, né? É uma coisa meio... E tem outra coisa ruim que o eleitorado não enxergou ainda. A gente não quer discutir isso porque a gente respeita a democracia. É comparar hoje com ontem. É só comparar hoje com amanhã. Né? Porque o cenário de ontem foi um contexto diferente. Um contexto diferente. Uma coisa é você ganhar 10 mil reais de salário por mês, do outro você ganha mil. Fala em contexto. Você está gerindo a serra esse ano de 2021. Qual orçamento do ano que vem? O orçamento desse ano é provável que ele feche na totalidade um bi e seiscentos. Um ponto seis bi. Desse aí, o que é recurso próprio? Recurso próprio vai chegar a um bi e cem. Um bi e cem. Um bi e cem. Nós estamos programando para o ano que vem uma coisa bem madura. Bem realista. Bem realista. Uma receita de um bi e duzentos e setenta, mais ou menos, de recurso próprio, né? De receita própria, desculpa. E quatrocentos e setenta milhões de operações de crédito ou convênios firmados, seja ele com o governo do estado ou o governo federal. A gente trabalha com esse valor para o orçamento do ano que vem. A gente está muito preocupado porque, se você observar, agora no final de novembro, o governo federal que vinha só em crescimento de receita, a receita desse último mês, ela se estabilizou. Pode ser que seja um sinal para o ano que vem de uma economia que começa a parar de crescer, de estabilizar, de repente, pelos próprios cenários que a gente vive, que aumentou a pobreza, até o desemprego, a renda familiar, houve uma redução. Então, a gente tem que ter muito cuidado neste momento para que a gente não possa inviabilizar a oferta de serviços públicos de qualidade. Eu estou programado, o ano que vem, a começar a abrir escolas de tempo integral. Vamos começar já com quatro unidades de ensino novas e com mais, todos que eu estou construindo, os CMEs e escolas, também todos com tempo integral. A expectativa de chegar a quantas unidades? Olha bem, o Plano Nacional de Educação, ele determina que até 2024 nós deveríamos ter 50% das unidades de ensino em tempo integral e das 50 unidades, pelo menos, com 25% de vagas em tempo integral. Então, o tempo é curto, nós perdemos basicamente dois anos com a pandemia, foi o período que não avançou e falta agora mais dois anos para você executar e está basicamente a estaca zero. Nós só temos na Serra hoje uma escola que é híbrida, entre integral e normal. Então, nós vamos ter que avançar muito nessa área e até porque se você quer melhorar seus índices, você tem que exatamente melhorar a qualidade da educação e trabalhar, principalmente, com a educação infantil avançando com o tempo integral. Porque fazer educação em tempo integral de ensino médio sem passar em tempo integral pela educação infantil e ensino fundamental é um equívoco. Você vai observar que... Tem lacunas lá embaixo, na base. Tem lacunas lá embaixo. E quando ele chega no ensino médio nesse cenário lá de trás, ele já chega precisando de trabalhar, um já chega casado, outro ainda... Então, isso não estimula as pessoas a fazerem educação em tempo integral. Então, a gente quer começar pela educação infantil para a gente poder chegar aos números que o Plano Nacional da Educação determina para 2024. Prefeito, quero agradecer muito a sua presença. Certamente, a nossa pauta seria extensa. Teríamos outra pauta para tratar de sua visão como o cidadão Sérgio, pai, esposo, que está vendo a transição de costumes violentos que a sociedade está experimentando. Mas, na outra oportunidade, certamente, nós vamos falar sobre isso. Quero agradecer muito a sua presença e também me congratular com sua visão de gestão do município à luz das suas experiências anteriores. Muito obrigado. Só acrescento. Também quero agradecer essa oportunidade de poder falar um pouquinho da nossa cidade que é meio sua também, você não pode esquecer as suas origens. Eu disse que esse ano é um ano da gratidão porque quando nós perdemos 617 mil vidas e se nós estamos aqui... Os que ficaram, né? Então, a gente tem que ser grato a Deus por ter nos poupado, né? E se ele nos poupou porque tem o propósito da vida de cada um de nós e tenho certeza que 2022 vai ser um ano de muitas realizações para todos nós. Assim seja. Hoje a presença do prefeito da Serra Sérgio Vidigal. Até já. Tchau. 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 Tchau.